Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. Esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou dar início no quadro Pai Anderson Responde. Se você também tem uma dúvida e quer que eu responda, coloque nos comentários e em seguida a sua pergunta. Em breve eu estarei postando um vídeo com a resposta. Conto com a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e de ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não vai perder nenhuma novidade do canal. Então vamos lá. O irmão Maurício Mota colocou assim Muito legal os seus vídeos. Poderia falar um pouco mais se a Umbanda é uma só ou se existem várias? Além disso, em toda gira existe o cumprimento à esquerda. Por que é feito? Qual a forma de fazê-lo? E quais as respostas devem ser dadas? Maurício, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas também. A Umbanda, ela é uma só. Foi anunciada em 15 de novembro de 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que incorporou o caboclo das sete encruzilhadas. O que existe hoje em dia são as várias vertentes de Umbanda, onde de lá pra cá a Umbanda absorve outros segmentos religiosos, ou formas de serem praticadas diferente. Então existe aquele terreiro que não realiza giras abertas de esquerda, por exemplo, pra assistência, e leva o nome de Umbanda branca. Outros que têm uma visão mais voltada para segmentos místicos, chamada de Umbanda esotérica. Aquele que migrou do culto afro, como o Candomblé, podem ser chamadas de Umbanda homolocô e Umbanda umblé. Agora, complementando a sua dúvida, qual dessas Umbandas é a melhor? Aquela que você se sente bem. Aquela que você se arrepia ao ouvir o som dos atabaques. Aquela que preenche o seu interior com amor e caridade, que são os fundamentos mais importantes da Umbanda. No Setuka, seguimos e praticamos a Umbanda sagrada, que é uma Umbanda vista pelos olhos do nosso saudoso mestre Rubem Saraceni. Em toda gira, existe uma preparação energética que é realizada através do ritual de abertura dos trabalhos. A primeira coisa a ser feita é evocar a proteção do terreiro, para que os guias espirituais possam trabalhar. Isso é feito pela esquerda, pelos Exus, Pombagiras e Mirins. Por isso, saudamos a esquerda logo no início dos trabalhos, onde não nos viramos de costas para o Congá, como muitas pessoas pensam. Nos voltamos para a frente das trunqueiras, onde está firmada a força da esquerda do terreiro. Então, voltados para a trunqueira, curvamos um pouco nosso corpo para baixo, entrelaçamos os dedos de forma que a palma da mão esteja espalmada para baixo, empurrando ou descarregando a energia para baixo, por três vezes, completando com movimentos circulares. Realizamos a seguinte saudação. Laroyeshu, Exhu, Emojubá. Essas expressões vêm do Yorubá, uma língua que não tem uma tradução ao pé da letra. E na visão umbandista, significa Laroyeshu, olhe por mim, Exhu, salve, Exhu. Então, a resposta Exhu é Mojubá, eu me curvo a ti, Exhu é o rei, o grande. Terminadas essas saudações, voltamos novamente à frente, para o Congá, onde daremos continuidade ao ritual de abertura. Agora eu vou demonstrar a saudação. Saudação à esquerda. Laroyeshu, Exhu é Mojubá. Laroyê, Pombogira, Pombogira é Mojubá. Laroyê, Exhumirim, Exhumirim é Mojubá. Laroyê, Pombogira, Mirim, Pombogira, Mirim é Mojubá. Complementando a explicação que foi dada antes da demonstração, no momento de realizar a saudação à Pombogira e Pombogira Mirim, colocam-se as mãos espalmadas para fora e se toca três vezes às costas das mãos, saudando Pombogira e saudando Pombogira Mirim. Logo em seguida, realizando o movimento circular. Agora, a outra pergunta que foi enviada vem da irmã Deise Alonso. Muito obrigado pela sua participação. Ela colocou assim, Como faço para não ter as minhas energias sugadas por pessoas negativas? Infelizmente, minha irmã, a única maneira de nos proteger dessas pessoas é nos afastando delas. Estamos sempre doando e recebendo energia no nosso dia a dia. Somos fonte de energia de Olorum, de Deus. Então, estamos sujeitos a termos nossa energia sugada, mas podemos buscar sempre recarregar essas energias positivas, através de banhos de ervas, passes espirituais pelos guias de Umbanda, defumação, seja ela no terreiro ou mesmo em casa, ou buscando essa energia na natureza, em cachoeira, nas praias, em uma pedreira, mata, etc. Espero que eu tenha conseguido sanar todas as dúvidas, lembrando que eu não sou o dono da verdade e nem detentor de todas as respostas. As minhas respostas são baseadas nos meus estudos e na vivência da religião de Umbanda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Semana que vem, mais um vídeo novo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Com sua capa e cartola e aí Obrigado.